A Força da Verdade Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Chegou a novidade, a força da verdade Chegou pra resolver, alguém que pensa igual a você Chega de briga e confusão, tá na hora da união Chega de lero, lero, Soraya a solução Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya chegou, Soraya é o nome dela, viu? Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya presidente, pra unir o Brasil Soraya, 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 pra unir o Brasil Obrigado.